E aí galera, beleza? Meu nome é Mestres, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Voltando com essa série de mods Enigmática 2 Expert Galera, seguinte, mais uma vez começar o vídeo aqui repercutindo o comentário de vocês E, seguinte, na verdade hoje eu quero repercutir um comentário galera, sobre o último vídeo Que eu disse que era muito difícil automatizar o Soul, pegar os Endermans, né? Aqui, pegar os Endermans galera, na verdade não é difícil não Alguém lembrou nos comentários, eu esqueci o nome agora, velho, eu olhei antes do vídeo e já esqueci o nome Mas é o seguinte, o spawner do Ender.io, ele tem a opção galera, spawn e tem a opção capture Então você coloca o Soul Vile aqui, que ele vai spawnar os Endermans e capturar os Endermans aqui Beleza? Eu antes estava pensando em fazer com um Belt, levar para um lugar, usar um Mechanical User Ou um Autonomous Activator, alguma coisa nesse sentido Mas, muito mais fácil, né galera? Então fica a dica aí, ó, se você precisar de automatizar esse processo Tem essa opção aqui, beleza? Os comentários galera, ajudam demais aqui na série, beleza? Vocês me dão várias dicas, me ajudam a lembrar de coisas que às vezes eu esqueço Tem muita coisa dos mods, que por eu ter ficado um ano sem jogar Mine, eu esqueci dos mods antigos E tem as coisas dos mods mais novos também, que eu estou ainda meio por fora, certo? Mas não se esqueça galera, deixa um comentário aí, falando o que você está achando da série Dando dicas e tal Eu demoro um pouco a ler os comentários, mas eu respondo todos Mas, deem dicas aí E se você gostar do vídeo, deixa o like também Se inscreve, compartilha, mostra para os amigos e tal Para a gente crescer o canal galera Eu estava olhando, a gente está com 3.130 3.100 e alguma coisa de inscritos Quem sabe esse ano a gente não chega aí nos 4.000, sei lá Não sei se é muito Se é uma meta muito alta, né? Mas seria legal, eu ia gostar Bom, mas vamos lá galera Para o vídeo de hoje é o seguinte Deixa eu mostrar para vocês aqui O que eu andei fazendo Deixa eu ver aqui Eu andei galera, primeiro de tudo Eu andei trabalhando aqui Automatizei vários processos Aqui, tá? Então agora galera, para craftar a Harden Cell Ela é muito rápida É muito rápida Vamos pedir uma aqui para vocês verem Vocês lembram quem está acompanhando a série? Lembra que nos episódios anteriores Eu demorava para caramba Lá embaixo que eu estava fazendo ela aqui Eu tinha automatizado aqui, né? Então Demorava demais, velho Demais, demais Agora galera, vamos pedir uma aqui Aliás pessoal, teve alguém que comentou Uns vídeos para trás Que se você clicar com a bolinha do meio aqui Ele já vai direto para o autocrafting, tá? Eu sei disso, eu tiro galera Para vocês verem que realmente craftou um, tá? Realmente que deu certo E até para eu mesmo não me confundir Mas vamos lá, ó Vamos colocar aqui Ele vai craftar essas coisas aqui primeiro Certo? Vamos ver Quando craftar esse daqui Aí ele vai vir para cá Olha lá Ele joga os itens aqui E foi galera Muito rápido, muito rápido Muito rápido Com o nosso Flux Point Aqui, ó Flux Point E já craftou uma rádio inicial Então galera, agilizou demais Esse processo aqui, beleza? Então eu pus aqui Fiz a mesma automação que eu tinha feito ali embaixo Tá? A mesma automação que eu tinha feito ali Usando aqui o Xnet Uma rede de input Uma rede, um canal de input Um canal de output E GG Beleza? Agora galera, é o seguinte Sim, vamos entrar no vídeo Ah tá, só que eu mudei galera Passei aquelas Essas máquinas que estavam ali embaixo Para seguir para cima, beleza? Bom Galera, é o seguinte Andei trabalhando aqui Aumentei a área do Towncraft Eu vou fazer um esquema aqui Pra gente ter Esses líquidos Eles vão ser usados no altar A gente já vai ter umas smelters Que vai jogar direto nos potes E também o nosso AutoCraft Vai conseguir puxar direto dos potes também Então vou fazer um Depois vou fazer um segundo andar aqui Vou fazer um esquema direitinho Mas eu aumentei essa área E comecei galera A brincar com o Astral Sorcery Comecei em off galera Por quê? Porque é o seguinte galera O Astral é um mod Que eu não sei nada Tô aprendendo tudo agora Então velho Fazer vídeo assim de mod Que a gente não conhece nada Nada, nada Não consegue nem mexer É complicado galera Porque o vídeo fica muito travado Eu não curto Então o Astral eu tô mexendo em off E numa próxima série Se eu conseguir dominar o mod E aprender direitinho aqui Nessa série Na próxima série aí Com certeza vai ter o Astral Quem sabe já na 1.16 né E aí Eu faço vídeos Mostrando e tal Beleza? Mas por enquanto Eu ainda estou aprendendo A mexer no mod Então nada melhor Do que aprender fazendo Certo? Oh yeah Mas o que a gente vai fazer hoje galera Tem a ver com o Astral Tá? Se a gente procurar aqui Astral Ori O Astral Sorcery Tem 3 Ori Galera Certo? Esse Rock Crystal Que é muito chato de conseguir O Star Metal Ori Que você só consegue Transmutando o Iron E o Aquamarine Que você consegue facilmente Esse sim Você consegue em vários baús Consegue nos rios Nos mares Em areia Enfim né Geralmente perde água Certo? Ok Então galera O que acontece Vocês veem aqui Eu tenho poucos Rock Crystals E a gente usa bastante Para o Astral Certo? E o Star Metal Galera Para a gente conseguir Transmutar o Star Metal Aqui ó Você precisa ter um cristal Que emite energia Lá daqueles Daqueles Daquelas estruturas Que spawnam Do Astral Sorcery Eu acho que tem como Fazer aquele cristal Tá? Floating Crystal Acho que é esse aqui ó Aqui ó Tem como fazer Mas é na mesa Que a gente ainda não tem Aí você consegue fazer Esse Floating Crystal E tal Mas o que eu estava olhando Galera Aqui Tanto um quanto o outro Aqui Tem uma outra forma De se conseguir Que é pelo Mystical Agriculture Mas também por aqui Galera ó Laser Drill Do Industrial Foregoing Galera Eu fiz esse cara Acho que antes De eu ter canal Velho Nunca mais eu fiz Mas o Laser Drill A gente consegue O Rock Crystal Tá? E E também consegue O Star Metal Tá? Então O objetivo do vídeo De hoje é Fazer Dois Laser Drills Aqui Pra gente poder Farmar Esses dois Minérios Beleza? Muito bem Galera Vamos lá Eu fiz aqui Automatizei as receitas Então vamos pegar aqui Laser Se não mudou A gente precisa de Um Laser Drill Beleza E quatro Laser Base Bom Pelo menos Era assim Galera Deixa eu dar uma olhada Nesse cara Aqui ó Vamos ver Tá Precisa de energia E a lente Vai aonde Hein? Onde é que vai Essa lente? Em cima? Embaixo? No Laser Base Ou será que é Um Base E quatro Drills Agora eu já não sei mais Velho Vamos descobrir isso agora Porque eles aqui Só tem uma saída Tô achando que são Quatro Drills E um Base Velho Tudo bem Vamos ver Descobrir agora É isso mesmo Velho São quatro Drills Eu acho que a lente Vem aqui Talvez Ah meu Deus Então peraí galera Deixa eu fazer mais quatro Drills Aqui Mais três Muito bem galera Já que estamos falando De Llamas Cara Isso aqui tá aparecendo Várias sondas No lago Né velho Nós estamos fazendo Um projeto de estudo Desse lago Aqui Mas é o seguinte Galera Vamos lá Vamos colocar esse cara aqui Então é o Laser Base Vai no meio Isso Ok E Eu podia colocar ele Suspenso Né É Vou fazer isso Assim ó Um Um de altura Aqui E agora Eu não sei se tem distância Galera Vamos colocar Aqui ó Com dois Com três De distância Talvez A gente coloca então O nosso Laser Drill Não Vira Isso No Laser Base Qual que é a distância Será que tem que ser Um De distância Deixa eu ver Não É todo jeito que eu coloco Ah E ó Com um de distância Ele ligou Beleza Até porque eu coloquei o errado Também né Beleza Aí Ah Show 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 E show Aqui Aqui E aqui Beleza Beleza E beleza Tá Agora é o seguinte Esses caras é que tem que ter energia Não é isso? Isso E esse cara Vem as lentes Talvez Vamos pegar aqui Duct O nosso Aqueles cabos boladão Isso Vamos ligar assim então Com dois de altura Aqui Beleza Vamos colocar nosso Show Velho Acho que é legal Isso aqui galera Tá Network Select Mestre Isk Output Beleza Tá 800 mil Limite Cara Vamos tirar o limite Pra gente ver Tá E Acho que é isso mesmo Ok Tá Agora Deixa eu ver Rapaz Estão trabalhando A toda força Já pegou um rock crystal Aí sim Tá Agora galera Se eu colocar um baú Aqui Eu achava que ele tinha que ter Visão lá pra baixo Pro Pro bedrock Não tem que ter não Ele não solta um raio Acho que solta sim Vamos pegar Um dos nossos Mana glass Mana glass Ixi Preciso fazer mais Beleza galera Voltando aqui Eu cavei até lá Na bedrock Mas aparentemente Ele não Não precisa mais Olhar pra bedrock Pra funcionar Certo Olha isso Cara Tá Então Eu vou mudar os planos Um pouco aqui Vou até deixar Esse buraco Ele tem um buraco Pra sair o laser Mas não solta o laser Velho Não sei por que Essas marquinhas vermelhas Também Enfim Mas É isso galera Então vamos fazer agora Aqui Eu vou montar mais um Tá Eu vou Eu acho que eu vou montar Até do lado mesmo Que depois eu vou Mudar Esse Vou 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 Seguir essa história De que A gente tá Estudando Jogando sondas Nesse lago Certo É Mas depois vocês vão ver O que eu pensei Mas deixa eu fazer Uma lente aqui Lens Não Não é isso que eu quero Não Quero Aqui ó Industrial Powergoing Aqui Beleza É Se eu não me engano Galera O O Rock Crystal É a lente Branca Isso Então vamos fazer Um aqui Beleza Lente Branca Deixa eu ver Quais Os minérios Que ela Pega Ela vai pegar Rock Crystal Biome Essence Nether Iridium Nossa Iridium Tô com tanto Iridium Galera Dimension Chard Lítium Ok Coloca aqui É só isso Tá bom E galera Tava olhando aqui A energia Ela não consome Tanta energia Não Consome menos de 20k De RFs Então tá super Tranquilo Vamos montar O outro Aqui Ó Quer ver Bueno Ficou pronto Aqui os Laser Drills Vamos colocar Eles aqui Ó Aqui E aqui Beleza Tira aqui Ó Deixar eles Flutuando Beleza E vamos fazer Galera Lente azul Arroba Industrial Não Cadê o arroba Arroba Industrial Forgoing A lente azul Beleza Vamos colocar aqui Pra ele farmar O Star Metal Né GG Outra diferença Galera Eu lembro Que isso aqui Tava muito dano Nas versões Anteriores Agora Ó Danada Vamos ver Se ele Opa Ah não Coa Droga Bom Beleza Galera Então uns 10 minutos Que tá rodando Aqui Já pegou 4 Star Metals E 3 Rock Crystals Tá Eu vou ter Galera Uma vantagem Também Disso aqui Ó Que pega Esses caras Aqui ó Rubi E tal Que a gente Só conseguia Ou em outro Planeta Né Não Consegue no Overwatch Também Mas nunca Achei não Mas a gente Tava conseguindo Isso aqui Via Via É isso aqui Na verdade Via Civ Né Então agora A gente consegue Esses caras Também Não usa tanto Mas enfim Vamos pegar Vamos pegar Star Metal Não vai cumprir A quest Beleza E agora Vou fazer isso aqui Depois Galera Acho que no próximo Vídeo A gente pode bolar Uma forma De eu minerar Essas coisas Com fortuna Tudo que for Headstone Headstone talvez não Mas olha isso aqui Galera Daimon 171 mil Ores De diamante Emeralde 158 mil Ores De esmeralda Ou seja Galera Tô precisando De achar Uma forma Ori Deixa eu pôr assim Será que dá Deixa eu ver Asterisco Ori Não Não dá Tá Então vamos só Ori mesmo É Como que diz Então eu preciso Achar uma forma Galera De automatizar A mineração Disso daqui E eu não tenho Certeza A gente pode testar Esse Ori Processor Aqui ó Inclusive Podia fazer um Agora né Pra ver Vamos ver Aqui Se ele funcionar Velho O que que Precisa Machine Casing Vamos lá Fazer um Machine Casing Inclusive Galera Olha só Tive que colocar Mais um Tanque Aqui ó Pra U Mera Que eu tô Cheio De U Mera Esse aqui Não Basic Advanced Iron Machine Casing Esse aqui Ah Uma outra mudança Que eu fiz Também Eu botei Esse outro Gerador Aqui Pra U Mera Também Na verdade Ele tá Desativado Esse cabo Ele não Tá passando Energia E os dois Geradores Estão jogando Energia Aqui E tá saindo Ali Pra U Mera Então tá Rapidão Agora Pra Fazer U Mera Olha só A velocidade Bom Vamos lá Vamos gravitar Esse cara Aqui Falta Duas Canetas De Iron Beleza E Ori Processor Beleza Vamos testar Ele aqui Depois Eu vou Arrumar Um Jeito Galera De Fazer Ó Beleza Agora É o Seguinte Deixa eu Pegar Aqui Diamante Diamante Aqui Beleza Tá Eu acho Que eu tenho Que colocar Esse upgrade Aqui Ó Upgrade De Fortuna Que vai Pink Slime Ingot Pink Slime Ingot Se faz No Fluid Sieve Machine Colocando Pink Slime E O Iron E Esse aqui A gente consegue Fazer Como é que Eu faço Ah O Pink Slime A gente consegue Tá É No Slime Ter Beleza 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 Galera Então Tá Eu vou Vou fazer Isso aqui Em off Pro próximo Vídeo Já deixo Pronto Ali Que depois Tem que Encantar Ele Também Com Fortuna E E Aí A gente Canta Ele Com Fortuna E Tal Brilhana Bom Galera Mas É Isso O vídeo De Hoje Vai Ficando Por Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixa O like Comente Compartilhe Nas E Galera Não se Esqueça Também De Me Seguir Lá Na Twitch E Também Entrar Lá No Site Dos Guerreiros No Discord Dos Guerreiros E Conferir O canal De Todo Mundo Que Faz Parte Do Grupo Da Equipe Beleza Então É Isto Galera Muito Obrigado Teste Víde Até Aqui Um Forte Abraço Até O Próximo Vídeo Valeu Fui Fui Música